A taxa de pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza no Brasil é a menor dos últimos 40 anos. É o que mostra um levantamento da Fundação Getúlio Vargas com base em dados do IBGE. O pagamento do auxílio emergencial concedido à população desde abril por causa da pandemia do coronavírus foi responsável por levar a taxa de extrema pobreza do Brasil ao menor patamar em 40 anos. A conclusão é do pesquisador da FGV, responsável pelo estudo. Essas reduções estão extremamente associadas ao aumento do atendimento do auxílio emergencial, que passou de 38% dos homicídios para 43% dos homicídios. Hoje, já metade da população mora com pelo menos um membro que recebe o auxílio emergencial, de modo que essa expansão teve grande potencial na redução da taxa de pobreza. A taxa dos brasileiros em extrema pobreza, que sobrevivem com até R$ 154 mensais, caiu de 4,2% da população para 3,3% de maio para junho deste ano. São quase 2 milhões de pessoas a menos nessa condição. Já a faixa de pobreza, que considera os que vivem com menos de R$ 446 por mês, caiu de 23,8% para 21,7% da população. Para quem não tem emprego fixo, o dinheiro chegou na hora certa. Consegui pagar minhas contas de água, de luz do mês, consegui pagar meu legal também. É uma renda que pode estar ajudando muitas famílias, com certeza. A pesquisa mostra ainda que no mês de junho, a renda dos brasileiros aumentou 11,7%. No Nordeste, esse crescimento chegou a 23,6% e no Norte, 26,2%. A maranhense Cristiane de Souza conta que o auxílio é a única renda da família. Tem que comprar comida, porque é o essencial, a comida e o material de higiene também. E comprar calçado para minha filha, roupa, eu sou chefe de família. Então, para mim, tem me ajudado bastante, né? Porque eu não recebo renda. O auxílio emergencial pago pelo governo já chegou a mais de 66 milhões de brasileiros. 43% dos domicílios já foram beneficiados, de alguma forma, pela injeção desses recursos na economia. 141 bilhões de reais já foram liberados. E aí